Olá, sétimo ano, como vocês estão? Esperem Deus que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Só estou com uma pequena tosse, mas graças a Deus está tudo bem. Estou orando a Deus por nós, mas a gente vai sair dança, se Deus quiser. Deus é maior, Deus é mais. Bom, vamos à nossa aula de hoje. A gente vai trabalhar, no primeiro bimestre, os dois primeiros capítulos, como eu já falei para vocês na sala de aula. O primeiro capítulo nós já chegamos a trabalhar, que fala sobre as raízes da cultura brasileira. Esse capítulo fala praticamente do nosso folclore, das danças, inclusive até eu passei um trabalho para vocês e de filme, sorteei algumas pessoas para passar o vídeo na sala. Foi bem interessante. Sendo que agora nós vamos trabalhar pelo segundo capítulo, que dá continuidade diretamente a esse assunto, que fala sobre nossas raízes africanas. Não é segredo para ninguém que o nosso país é composto de três bases do mundo. No caso, é formado pelos índios, em primeiro lugar, depois os portugueses e depois os africanos. Então, essas bases do mundo vieram parar aqui no nosso país, no nosso continente, e faz parte da nossa cultura. Cada um trouxe a sua herança. Vocês podem ver aqui no fundo, aqui atrás, que está tudo de acordo com isso. É um assunto batido, antigo, mas a gente vai puxar só a arte, que é o que nos interessa. No livro de vocês, na página 22, gostaria até que quem não destacou, destacasse o terceiro parágrafo, que está falando sobre as diversidades da arte africana. A arte africana teve dificuldade de ser colocada no mercado, por conta do preconceito, por conta das pessoas acharem que não tinham capacidade para poder produzir, vindo lá da África mesmo, aí sim, foi muito forte. Porque também eles produziam muitas coisas belas e produzem até hoje, mas na época não sabia que estavam produzindo arte, apenas cultura. Foi uma cerimônia religiosa, o nascimento de uma criança, um agradecimento, conhecimento, alguma coisa do cotidiano que eles faziam e não achavam que estavam fazendo nenhuma arte. Bom, e aqui no caso, nessa página, temos muitas esculturas, que têm várias serventias, até mesmo como banco. Já na página 23, nós temos um texto que fala sobre um aprofundamento da vida deles, que a gente não vai trabalhar na prova com relação a isso. Nas páginas 24 e 25, fala sobre instrumentos musicais produzidos por eles mesmos. A música africana é muito forte porque ela tem um batuque, tem uma percussão. Então, esse tum-tum-tum, esse tan-ti-tan-ti-tan-ti-tan, isso veio de fora. Tanto é que deu origem ao carnaval, esse batuque forte, como o professor falava na faculdade, que tem essa batida do coração, que mexe com o coração. Mesmo que você não goste, mesmo que você não curta, mas tem essa batida que faz até a gente olhar para aquele tipo de música. Mesmo não gostando. Então, nós, que atendendo em um livro, se destacam alguns cantores, alguns percussionistas, que a gente também não vai trabalhar na prova. Tem um tipo de dança também, que aqui nessa página a gente não vai se ater a isso. Já na página 30, até gostaria que vocês escrevessem aqui, estudar, isso sim vai cair. Um tipo de instrumento musical que eles usavam em específico, que dá essa percussão, essa batida, esse som forte, que faz a gente olhar. Tem também as máscaras, que nós também vamos trabalhar, em específico. Dentro da cultura africana, eu tiro algumas coisas para a gente não trabalhar, porque, além de ser muita coisa, tem algumas coisas que se referem à religião, e eu não gosto de trabalhar com esse tema religião, porque é um assunto polémico. A máscara, ela tem serventia, todas as tribos antigas, primitivas, sempre trabalhou-se a máscara. O principal motivo era para religiosidade, era para cerimônias. Então, eles queriam, como que teatralmente, se transformar em uma outra pessoa, em um outro personagem? Aí eles faziam o quê? Uma máscara. Porque de rosto limpo, a própria pessoa, parecia que a cena, parecia que a cerimônia estava faltando alguma coisa. E a máscara, você esconde o seu rosto e se remete a um outro personagem. Por isso, a máscara é tão importante, não só na africanidade, mas os indígenas, incas, maias, aztecas, vários povos antigos, primitivos, têm essa questão. E até hoje, a máscara ainda é muito vista, muito importante na nossa cultura. Aí a gente conclui esse capítulo, que é bem facinho e tranquilo. Então, o que eu quero que vocês façam? Os exercícios, em primeiro lugar, desses dois capítulos, que depois a gente vai fazer a correção na aula. As páginas são, página 11, página 18, 23, 31 e 34. Então, você vai fazendo com calma, vai pesquisando, as respostas estão todas aqui. Tem pesquisa, tem uma pesquisa que você vai fazer com uma pessoa da sua casa mesmo. Vai fazer umas perguntinhas, responder. E na sala, onde a gente sorteia alguém, para poder decidir quem é que vai falar. Porque a gente tem um tempinho curtinho, de 50 minutos só. Bom, eu gostaria também que vocês pegassem um caderno de desenho de vocês, nesse período, que vocês tenham um tempo mais livre, e fizessem quatro atividades. São quatro páginas do caderno de desenho. Na primeira página, vocês vão fazer com o nome de vocês, tá? Vocês vão escrever o nome de vocês em destaque, tá? E em volta, no caderno de desenho de vocês, vocês vão escrever coisas que... Desenhar coisas que te representem. Por exemplo, um doce. Então, eu vou desenhar um doce que me representa. Um brinquedo, ou vários, que me represente. Roupas. Estilo de roupa. Ah, eu gosto de roupa com capuz. Então, eu vou desenhar uma roupa com capuz, que me representa. Jogos. Seja ele um simples dominó, ou um videogame. Então, fica a seu critério. Animais. Ah, eu gosto de gato, cachorro, pássaro. Então, você desenha. Um lugar que me representa, que eu gosto de ir, que me dá saudade, que se eu pudesse, morava lá. Então, desenha aquele lugar. Um alimento, que constantemente eu peço para minha mãe fazer. Estou num restaurante e tem facilidade para comer. Então, eu vou desenhar. Filme, série, que você tanto gosta. Também pode desenhar o personagem, a logo do filme, o nome do filme. Enfim. Então, tudo você vai desenhar na frente do seu caderno. Primeiro, o seu nome se destacando. E todas essas coisas desenhadas representando o que você gosta. Que é você. São os seus rostos, a sua pessoa. Na segunda página, você vai, lá na página 11 do livro de vocês, página 11, tem essa imagem aqui. Então, você vai desenhar essa imagem aqui com calma, tá? Não é botar por cima, não, tá? É desenhar essa imagem. Só que aqui ela está preta e branca. Quero que você deixe ela bem colorida, tá? Na terceira folha, você vai escolher uma figura humana africana. Nós temos aqui várias, né? Temos essa, temos essa, essa. Você pode pesquisar, escolher a que você quiser. Bom, isso aqui são tudo de trabalhos de alunos que já fizeram. Tem vários, né? Maiana, né? Tem capoeira. Então, são bem legais. Pesquisa outro que você achar bem interessante também, tá? Só que eu quero que você faça com recorte e colagem. Você vai pegar lá o seu bloco criativo, tá? Pegar, dar um fundo se quiser, recortar, montar bonitinho e colar. E o quarto trabalho, você vai fazer uma máscara. Escolhe uma máscara legal, pesquisa, tá? E pode usar de taguás. Vai ficar muito bonito, eu tenho certeza disso. Você vai fazer com calma, capricha, tá bom? Beijo. Até a próxima, se Deus quiser. Se cuida, tá? Beijo. Deus abençoe.